E aí o cara fala, não, eu vou desprezar o conteúdo, eu vou pegar uma bateria de exercícios de banca simples, tipo SESP, FGV, FCC. O coitado ainda me pega uma das exafes lá da vida. O cara pega as questões e quer fazer sem ver aula. E assim, eu queria a maior sinceridade e que vocês pudessem ser até extrovertido com a meninada. Claro, fazer questões é algo necessário, essencial e é importante para você aprender o estilo da banca, conhecer como a banca elabora as questões, enunciado. Mas o aluno que não sabe nada, não sabe distinguir o que é a palavra C, conjunção e pronome. Ele não vai conseguir olhar, a palavra C é isso, ele não vai conseguir nem saber onde buscar informação. Eu sei onde procurar, então, a teoria. Mas o aluno que já viu isso uma vez, ele já sabe, já tem o conteúdo uma vez formado. Agora, só por questão, gente, sei lá, igual você sair e tomar banho de mar no inverno. Aí, vou pegar um exemplo. Você pega hoje bancas que são de referência. Pega lá a banca Sebrasp e banca FGV. O aluno que vai só pelas questões, ele começa a FGV, ele não termina nem a primeira questão, ele não consegue nem entender o que a banca quer que veja no enunciado. Não consegue. Porque o que acontece com as bancas hoje? Se eu pegar bancas grandes, né? FGV, banca Sebrasp. As bancas trabalham muito com questões que o aluno primeiro tem que entender o enunciado, ele tem que pensar, tem que abstrair de onde ele vai, para o que ele vai pensar, para ele poder entender como ele vai resolver a questão. Só por questão, impossível. Quem faz só por questão é dar um tiro no pé, é jogar dinheiro fora, sei lá, é perder tempo. Aí, culpa a banca, culpa o professor, culpa o cursinho, culpa todo mundo, menos ele. Que ele deve estudar exclusivamente por questões, e só por questões, desconsiderando a teoria, é desonestidade intelectual. Certeza. Tá? Por quê? Porque língua portuguesa, tal qual raciocínio lógico, matemático, estatística, né? São conteúdos analíticos. Você precisa de uma base teórica preliminar, para depois de adquirir dessa base, você julgar itens objetivos a partir desse conhecimento. Então, aqui foi curioso, porque você citou, por exemplo, duas bancas que costumeiramente formulam boas questões, né? FGV e Sebrasp. Em tese, se o indivíduo fosse pegar aquelas questões, ler as questões, e a partir de então buscar a teoria, ele até talvez conseguisse identificar alguma coisa, mas se ele fosse buscar a teoria. Vamos falar de outras bancas agora. Por exemplo, a OCP. Né? Tá? IBADE. Sem chance. Fundatec. Tá? IBFC. IBFC. FEPES.